Dizem que não tens olhos para mais ninguém Que eu sou a única outra metade de ti Olhos nos olhos, espero o momento que não vem Diz-me a verdade que me faz chegar a ti Porque sabes que quero ouvir Da tua boca o que está para vir Tu que dizes que sim, que só tens olhos para mim Tu que dizes que sim, vais ter de o provar Tu que dizes que sim, que eu sou tudo para ti Tens de fazer por me conquistar Tu que dizes que sim, que só tens olhos para mim Tu que dizes que sim, vais ter de o provar Tu que dizes que sim Tu que dizes que sim É sempre bom ouvir o que contas a ninguém Quero ter a certeza que não o dizes a outro alguém Porque sabes que quero ouvir A tua boca o que está para vir Tu que dizes que sim, que só tens olhos para mim Tu que dizes que sim, vais ter de o provar Tu que dizes que sim, que eu sou tudo para ti Tens de fazer por me conquistar Tu que dizes que sim, que só tens olhos para mim Tu que dizes que sim, que só tens olhos para mim Tu que dizes que sim, que só tens olhos para mim Tu que dizes que sim, que só tens olhos para mim Tu que dizes que sim, que só tens olhos para mim Tu que dizes que sim, que só tens olhos para mim Tu que dizes que sim, que só tens olhos para mim Tu que dizes que sim, que só tens olhos para mim Tu que dizes que sim, que só tens olhos para mim Tu dizes que sim, que eu sou tudo para ti Tens de fazer um momento em conquistar Tu dizes que sim, só tens olhos para mim Também dizes que sim, vais ter de obrovar Também dizes que sim, que eu sou tudo para ti Tu temos de fazer um momento em conquistar Tu dizes que sim, só tens olhos para mim Tu que dizes que sim Tu que dizes que sim Tu que dizes que sim